Ainda do lado de fora do teatro, muitos jovens treinavam os instrumentos pouco antes de fazer a audição que pode garantir uma vaga na Orquestra Castro Alves, que integra o programa Neogibar. O estudante Matheus Garcia, de 16 anos, participa de um projeto social do Nordeste de Amaralina, bairro onde mora em Salvador. Ele, que já tinha participado de outra audição em 2014, voltou para tentar mais uma vez e ser avaliado pelo regente e uma comissão julgadora. Oportunidade de mudar a vida de quem sonha alto, como Matheus. Eu tenho um grande sonho de conhecer muito o mundo, né? Posso dizer todo porque eu acho que não vou ter essa capacidade, né? Meu tempo de vida. Mas eu tenho um sonho de viajar por vários lugares e quando eu já vai eu sei que esse sonho pode ser realizado. A juventude de hoje, ela precisa ter acesso, ela precisa ter a possibilidade de escolha. Então quando você coloca lá, perto do menino, a possibilidade dele estudar um instrumento musical, é uma escolha diferenciada que ele pode fazer para a vida dele e pode estar escolhendo muitas vezes o instrumento no lugar das drogas ou no lugar de estar fazendo nada, ocioso. Então esse menino, ele pode estar sendo resgatado através da música. Então o Neujibá acredita nisso e a gente trabalha por isso. Que esses meninos cada vez tenham mais poder de escolha, que eles possam ter oportunidade através da música. Em outra sala, também teve gente ensaiando junto antes da audição para o coro juvenil. Mesmos que já fazem parte do coro, participam todos os anos das audições que avaliam a evolução e o comprometimento do jovem com o projeto e a proposta do Neujibá. Experiência que para muitos começou cedo e deve se tornar profissão. O coro juvenil, ele era do ISEIA, que é um colégio que eu estudava, ele ficava, o núcleo dele ficava lá. E aí falaram que ganhava pontos para o colégio. E aí eu precisava de pontos, eu entrei e eu fiquei apaixonada, assim, é uma família. A gente está aqui terça, quinta, sexta, eu sou monitora também, então dou aula segunda e quarta, então está todo mundo junto todos os dias. Então é uma coisa assim, muito legal. Todos já é uma família, já viaja junto, ri junto, é muito legal, muito legal. O coro juvenil do Neujibá tem sido uma porta para mim, porque através dele eu fui para São Paulo fazer um curso de música lá muito bom com os melhores cantores do Brasil, que é o coral paulistano. E aqui eu pretendo entrar na Ufiba esse ano, se Deus quiser, e fazer canto pela Ufiba.